Agora eu faço aqui a previsão concreta, o X é incensurável, o cara vai travar aqui, vai dar ordem para as operadoras tupiriquins tirarem do ar, sabe o que vai acontecer? A galera vai para o VPN e acabou a conversa, o X continua lá, o X não vai acabar, esse é que é o grande problema, a autoridade pode muito, só não pode duas coisas, ela não pode abusar da autoridade e não pode se desmoralizar, quando ela toma uma decisão, ah o X, vou acabar com o X, e o X não acaba, você que se acabou, você que se desmoralizou. Pois é, só até sobre essa questão de usar o VPN, é a saída que muitos estão trazendo inclusive, tentando explicar como é que funciona para o pessoal não deixar de usar o X e etc, Mas o Nicolas Ferreira falou um negócio interessante, se não me engano ontem à noite, ele postou, dizendo assim, não tem que usar VPN, na verdade o Congresso tem que fazer alguma coisa para essa ordem não valer, então acho que tem esse caminho, se for a nossa única saída, mas o que pode ser feito para evitar que essa ordem monocrática absurda aconteça? O X é um meio de expressão gigante utilizado pelos parlamentares, quando você corta o X, você está assassinando digitalmente as pessoas, assassinato digital, isso parece que é crime, hein?